Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje com uma notícia boa para os moradores de Godói Moreira. Uma obra aguardada há 30 anos está saindo do papel. É a reestruturação da PR-650, que vai evitar que os moradores da região fiquem isolados em dias de chuva. Godói Moreira vem sofrendo há muitos anos com isolamento. O município fica às margens do rio Corumbataí. As opções de acesso são a travessia de Balsa para Barbosa Ferraz ou a PR-650 para São João do Ivaí. Mas quando chove, a cheia do rio paralisa a Balsa e a rodovia fica interditada por causa das enchentes. É que a estrada, mal projetada, tem sérios problemas de escoamento e fica com vários pontos alagados. Essa rodovia já é um sonho da nossa população, já há mais de 30 anos vem essa luta nessa rodovia. E agora, graças a Deus, foi conquistada uma belíssima obra que, na verdade, eliminou aqueles problemas de alagamento na rodovia. A outra chovia aqui era muito sofrimento, a ambulância não conseguia passar, os pessoal ficavam vilhados, não tinha outra saída. Era por aqui, então era muito sofrimento. É uma luta que a gente vem lutando há mais de 30 anos por essa obra aqui, mas, graças a Deus, chegou. Se não tiver uma boa estrada para se escoar, como começar a fazer? Então, aqui ficava muito... era triste de vir aqui. O pessoal queria passar, não conseguia passar. Quantas vezes o funeral não poderia sair, morria, já não podia chegar no município. Era complicado, a ambulância não conseguia sair. Então, mas hoje a gente... estamos no céu. A rodovia está passando por uma grande revitalização. Em alguns pontos, a estrada vai ser totalmente reconstruída e vai ganhar novo traçado. Está sendo feito também todo um novo sistema de galeria de água da chuva. Até uma ponte nova vai ser construída. O governo do estado está investindo mais de 15 milhões e meio de reais na obra, que deve ficar pronta ainda esse semestre. Cada trecho vai ter um altiamento da rodovia, né? Além desse altiamento, vai ter toda uma melhoria de sinalização, vai ter drenagem, vai ter galeria, vai ter melhoramento ambiental. Então, é um pacote completo, né? É de muita alegria hoje, e é uma situação muito grande poder estar como gestor do município, e estar realizando essa obra, que era um sonho tão esperado da nossa população, e o sonho está sendo realizado hoje. Hoje, até para o investimento de empresas da cidade, vai ficar melhor.